No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras no campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. A partir desse final de semana, o estádio Capitão Matos, aqui em TAP, será palco da Copa Ale Fonseca. Promovida pelo Grêmio Esportivo Juvenil. Eu vou conversar com o Fabinho, presidente do clube. Fabinho, como é que é promover essa Copa em homenagem a um ex-atleta, um menino com 16 anos, que faleceu tão precocemente e foi uma surpresa para todos? Para nós é uma perda muito grande, porque se tratava de um menino excelente, com caráter excepcional, um menino focado nos treinos, ele vinha de Camacuã para treinar, o pai dele trazia. Enfim, é o que a gente pode fazer para homenagear ele, é fazer essa Copa, como a gente fez na Copa Polenta, do seu Jaime. E, infelizmente, tem que fazer para homenagear, porque faleceu tão precocemente. E como é que vai ser a Copa, quem participa, todos os jogos serão aqui no estádio Capitão Matos? Sim, são dois times do Juvenil, um time de Camacuã, que é o Corpo e Movimento, o Inter de Sertão Santana, e quatro times de Guaíba. Então serão oito times, duas chaves de quatro, jogando entre si. Então começa dia 13, agora às 10 da manhã, o jogo de abertura Horizonte e São Francisco. E à tarde tem os outros jogos ali que... É, a partir da 1h30, Barcelona e Corpo e Movimento. E às 15h30, Juvenil A contra o Inter. Esses são os jogos do domingo, né? Deste domingo, agora. E qual é a premiação da Copa? A premiação é os troféus, primeiro, segundo e terceiro lugar, medalhas para o primeiro, segundo e terceiro, e troféu de artilheiro e goleiro menos vazado. O Juvenil é uma importante escola para os alunos aqui de Itapes, para as crianças aqui de Itapes, que estão aprendendo muita coisa, principalmente para a vida, além de oportunizar o contato com o esporte, né? Mas, mesmo assim, o Juvenil tem sofrido algumas... Três, pelo menos, furtos de tela. Como é que vocês estão procedendo em relação a isso? Já há alguma novidade ou ainda não? É lamentável, porque o que a gente faz para esses meninos ali é... A gente trata eles com filhos ali dentro, e a gente passa tudo o que é bom para eles. Muitas vezes eles não vão se tornar atletas, mas a gente diz para eles... Vocês têm que se tornar um ser humano de caráter, trabalhador, em si, com uma índole boa. E, em questão de três semanas, três furtos de tela, a tela que separa o campo das arquibancadas para proteger os meninos lá dentro, então a gente fica muito decepcionado, mas a gente segue, a gente vai repor a tela, vamos seguir trabalhando, dando oportunidade para esses meninos. Agora a gente tem dois meninos que estão lá, passando uma semana, fazendo avaliação no Grêmio, tivemos outros que estiveram lá no Inter, e a gente, se puder, vai estar proporcionando mais oportunidade para esses meninos aí. Sobre a Copa Aleph Fonseca, para entrar no estádio, como é que faz? A partir de que horas? E quem está convidado a participar? Estamos convidando a comunidade da Pense, Camacuã, Sertão Santana, Guaíbe, que são as equipes que vão participar, todos. É gratuito, não precisa pagar nada, tá? E a Copa é veterano, está acima de 40 anos, então vamos lá ver esses guris de 40 anos em diante aí, bater uma bolinha lá e prestigiar o juvenil aí, e homenagear esse menino que tão precocemente nos deixou. A CIDADE NO BRASIL